Senta, Guto, senta. Ai, ajoelha. Nossa, Marcio, não dá pra ficar de pé, não, mano. Vai, óbvio, me dá, me dá. Você vai molhado dentro do meu carro, você vai ver o que vai acontecer com você. Marcio, não dá pra ficar de pé, mano, né, mãe? Eu vou embora você. Tia, eu não vou, não.